Cerca de 40 mil advogados aqui no Estado de São Paulo prestam assistência judiciária por meio do convênio com a Defensoria Pública. É um serviço público de primeira grandeza, de enorme importância. E pela primeira vez, de forma inovadora, nós vamos promover no dia 5 de julho o primeiro Congresso Estadual da Assistência Judiciária. Vai ser aqui, na Mária Paula, a partir das 9 da manhã, cinco painéis e números palestrantes dentre os presidentes de subsessão, presidentes da assistência judiciária, advogados, defensores, desembargadores, que vão discutir e tirar todas as dúvidas a respeito desse serviço público fundamental. Então, se você está inscrito na Assistência Judiciária ou se interessa pelo assunto, eu te convido, venha, porque vai ser imperdível, dia 5 de julho, a partir das 9 da manhã.